Sujos do Brasil, hipócritas do mundo, amantes do idioma, olha só, certa vez eu e o Vitão lançamos um vídeo aí chamado Palavras Parônimas, eu vou falar mais um pouquinho delas De encontro e ao encontro, certo? De encontro e ao encontro é muito simples, de encontro é tudo que se choca, certo? Vai de encontro, que discorda E ao encontro é quando concorda, tem uma música aí do Vinicius Cantuário, Vitão, põe ela aí Então vocês ouviram aí, por isso que não deu certo, meu pensamento voa de encontro ao seu, aí chocou E lembre-se que quem cantou essa música foi o Fabio Júnior, que casou poucas vezes Assine a página com uma nota, conta o dramático com humor, curta a minha página, manda abraço pro Vitão, manda abraço pro rock'n'roll, manda abraço pra mim, que a gente gosta Tchau